Fala galera, beleza? Tudo bem? Vamos começar mais uma lição da EBD dos Jovens com o título da lição Vencendo com o Bem. É a lição 6 da nossa revista, o comportamento do crente. A gente tem utilizado essa revista, tem sido uma grande bênção e hoje então, como eu falei, lição 6, Vencendo com o Bem. E o texto base dessa lição é Romanos capítulo 12, dos versos 17 ao 21. Romanos 12, do 17 ao 21, que diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vencendo com o bem. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar como deve ser o nosso comportamento diante daqueles que nos fazem mal, ou daqueles que desejam nos fazer mal. A Bíblia fala que todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós nascemos no pecado por causa da desobediência de Adão e Eva. É uma herança. Nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão e Eva. E por causa disso, quando alguém quer nos fazer mal, faz algo que nos aborrece, a nossa intenção, parece que a nossa reação, na verdade a nossa reação é logo querer debater, discutir, refutar, brigar. Parece que é uma autodefesa nossa. É comum a gente querer pagar na mesma moeda. Um exemplo disso é, por exemplo, no trânsito. No trânsito é assim, você vê muito esse comportamento. Se alguém fecha, essa pessoa quer dar uma fechada de volta e por aí vai. Hoje mesmo tive uma situação que eu passei por isso, da entrada do condomínio, né? Aqui onde eu moro, no portão da passagem de carros, não dá para passar dois carros, por exemplo. Não dá para entrar e sair ao mesmo tempo. Carros, né? Veículos do condomínio. Então um tem que esperar pelo outro. Então é a preferência de quem chega primeiro. Hoje eu estava chegando em casa, eu embiquei o carro, eu apertei o controle remoto para abrir o portão. O portão começou a abrir. Aí vem o vizinho querendo sair do condomínio, onde o certo era ele esperar na parte de baixo, onde a pista é mais larga, para eu poder passar e assim ele subir e sair. Mas não, ele veio, né? Não esperou, subiu e embicou o carro no portão também. E aí eu tive que dar ré, para poder dar passagem para ele. O certo, quem tinha preferência era eu. A vontade que me deu na hora, né? Aquela vontade da carne, né? Era de discutir com ele, de dizer, ó, você está errado. Você tem que descer, se vira, desce com o carro aí que a preferência é minha. Mas não, eu dei a ré, dei a passagem para ele e então depois eu entrei, né? No condomínio. Enfim, é... A gente tem essa vontade, essa reação, né? Na verdade, é essa reação, né? Por causa da natureza pecaminosa. Infelizmente, essa é a nossa natureza. E a gente ainda vive num mundo onde a gente é o tempo todo incentivado a pensar em si mesmo. A gente só pensa em... A gente... Nós somos egoístas, né? O mundo incentiva a gente a ser assim. Eu tenho que me dar bem. O que é importante é o que eu penso. né? Como eu vou me dar bem nisso. Então, o normal nesse mundo é... Se alguém me fez mal, ela precisa receber o mal em troca. Ela tem que ser paga na mesma moeda. E esse texto, quando a gente lê um texto desse, onde o apóstolo Paulo diz que nós não devemos retribuir o mal com o mal, nós percebemos que isso é um grande desafio. E precisamos ser, então, guiados pelo Espírito Santo em todas as nossas atitudes para vencermos o mal dessa maneira como a Bíblia nos ensina. Vencendo com o bem. Então, como eu venço com o bem? Em primeiro lugar, pagando o mal com o bem. Lá no versículo 17 de Romanos 12 diz assim, Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E ainda, no versículo 21 diz, Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como cristãos, o nosso comportamento deve ser irrepreensível, não só diante de Deus, mas aos olhos de todos. Porque é o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 17. Fazer o que é correto aos olhos de todos. O mundo está nos olhando. E nós precisamos fazer a diferença. E essas atitudes que a Bíblia nos ensina fazem a diferença. Então, quando eu tenho esse comportamento, eu tenho um comportamento irrepreensível aos olhos de todos. E aí, em um mundo de ódio, onde a lei que rege o mundo é a vingança pelo mal recebido, Paulo nos orienta a ir na contramão do mundo. Vencer o mal, pagar o mal com o bem, é ir na contramão do mundo. Porque o mundo é dominado pelo ódio. As pessoas aí destilam ódio. Há vários discursos aí em favor do amor, mas um amor vazio, um amor que não é o amor de Deus. Um amor distorcido, que no fundo, no fundo, por trás desse amor distorcido, é uma declaração de ódio, um discurso de ódio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Está aí a cultura dos haters, nas redes sociais, que não nos deixam mentir. Então, as pessoas, muitas vezes, as redes sociais mesmo, é aquele lugar onde as pessoas querem expressar opiniões. E muitas vezes elas expressam o ódio. Então, é um mundo dominado pelo ódio. Então, pagar o mal com o bem é ir na contramão do mundo. E isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Por exemplo, quem já foi assaltado? Eu já fui assaltado. E o sentimento que vem primeiro, depois daquele sentimento de impotência, que você não pode fazer nada diante de alguém que covardemente te aborda com uma arma na mão, logo depois desse sentimento de impotência, o sentimento que vem é um sentimento de ódio. De que aquela pessoa se dê mal. De que alguma coisa aconteça. De que até mesmo que ela morra e tal. Esse é um sentimento de ódio, um desejo de vingança. Que vem sobre a nossa mente. Mas a gente precisa vencer isso. E a Bíblia nos mostra exemplos de homens que de alguma maneira pagaram com o bem o mal que eles sofreram. E o maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo orou por aqueles que estavam condenando a morte. Por aqueles que estavam desejando a sua morte. Por aqueles que maquinaram, que fizeram de tudo para que eles estivessem ali naquela cruz morrendo. Jesus fez a seguinte oração. Pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Estevão também teve uma atitude parecida. Quando foi apedrejado. Ele também orou pedindo para que Deus os perdoasse. E é bom lembrar que nesses dois casos, essas pessoas que maquinaram isso, que organizaram, eles ainda por cima usaram de falsas testemunhas. Ou seja, aí você vê perseguição, você vê injustiça, você vê ódio declarado. E ainda assim, eles pagaram o mal com o bem. Pagar o mal com o bem é viver o amor. É viver o amor. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, o amor de Deus por nós, é a gente retribuir esse amor para com as pessoas, inclusive com aqueles que nos fazem mal. Agora, eu só posso dar daquilo que eu tenho. Nós só podemos dar daquilo que nós temos. Então, se nós temos a verdade de Cristo, se nós temos o amor de Cristo, então a gente deve retribuir todo o mal com o bem. E quem nos capacita para isso é o Senhor. É o Senhor que nos capacita. E quando eu ando nessa atitude, quando eu ando nessa direção, que é na direção da palavra de Deus, eu envergonho o inimigo. Quando eu pago o mal com o bem, o inimigo, ele é envergonhado. Qual é a segunda atitude? Para vencer com o bem. É buscar a paz com todos os homens. O versículo 18 diz assim, Façam todo o possível para viverem em paz com todos. O cristão, ele deve ser um pacificador. O dever de um cristão, o propósito de um cristão, ser um pacificador, ou seja, promover a paz. E se eu, para promover a paz, eu preciso renunciar à violência, renunciar a tumulto, renunciar ao conflito. Agora, se eu sou chegado num barraco, se eu sou chegado numa discussão, eu não estou promovendo paz. E tem gente que é assim, né? Parece que tem gente que é chegada num barraco, que é chegada numa discórdia mesmo. O jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa questionar. Na verdade, ela não quer tirar uma dúvida, ela quer gerar conflito, gerar confusão. Tem pessoas que parecem que têm esse prazer, de ver o circo pegar fogo, como dizem. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser propensos à confusão, tumultos, gritarias, discórdia. E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que abrir mão. Abrir mão daquilo que a gente acha, da nossa opinião. Abrir mão da nossa razão. Normalmente, quando alguém quer ter sempre a razão, quando ela não abre mão de nada, não abre mão das opiniões, não abre mão dos seus conceitos, não abre mão dos seus achismos. É uma pessoa conflituosa, ou seja, uma pessoa com uma tendência à confusão, uma tendência a conflitos. Isso não é a paz. Quando eu sou assim, eu não estou buscando a paz. Eu estou buscando conflito. Eu estou buscando confusão. Então, para buscar a paz com todos, isso muitas vezes vai requerer de nós abrir mão da nossa opinião, da nossa razão, abrir mão daquilo que você pensa, daquilo que você acha. Só assim, muitas vezes, conseguimos viver em paz. Vai ser preciso, muitas vezes, abrir mão da nossa razão para que a paz prevaleça. E em terceiro lugar, eu venço com o bem quando eu não busco vingança. Não buscando vingança. O versículo 19 de Romanos 12 diz assim, O orgulho e o egoísmo tentam nos empurrar para a vingança quando alguém nos faz algum mal. Principalmente o orgulho. O nosso orgulho fica ferido. Isso mexe com a gente. E muitas vezes desejamos vingança. O que é a vingança? A vingança é retribuída. A retribuição pelos seus próprios meios. Quem procura vingança, muitas vezes, não é porque quer dar uma punição justa. Mas quem procura vingança, na verdade, ela quer causar sofrimento. Se possível, que ela sofra muito mais do que eu. Isso é a vingança. Por que existe esse pensamento? Por que ela tem que sofrer mais do que eu? Porque quando eu quero me vingar, eu estou motivado pelo ódio. E aí nós já falamos do ódio um pouco mais à frente. Como isso tem dominado a vida das pessoas. Como isso tem dominado o mundo. Então eu não posso ser motivado pelo ódio. Senão eu vou querer sempre me vingar. E na Bíblia, também tem exemplo de algumas pessoas que usaram de vingança, agiram por vingança. Eu vou citar um aqui. Sansão. Sansão é um exemplo de alguém que agiu por vingança numa determinada situação. Ele brigou com alguns homens no seu casamento. E aí ele resolveu se vingar. E como que ele se vingou? Ele pegou 300 raposas, juntou uma na outra, amarrou tochas em suas caudas. E aí ele soltou aquelas raposas com tochas acesas nas plantações. E aí ele destruiu plantações, matou muita gente. A Bíblia diz lá em Juízes 15 que naquele dia ele causou uma grande matança. Sansão achou que estava fazendo justiça. Mas ele foi além da justiça. Ele foi vingativo. E aí envolveu pessoas que não tinham nada a ver. Enfim. Ele foi além. Ele perdeu o controle. A vingança nos faz perder o controle. E como que eu venço o desejo de vingança? Através do amor. Sabe aquele desejo de vingança? Como eu dei um exemplo da pessoa que... Do assaltante, né? Quando a gente é assaltado e tal. E aquele sentimento que vem logo. É a vingança. Como que eu venço isso? Esse sentimento de querer vingar. De querer que aquela pessoa se dê mal. Ou de que ela sofra algum dano. Alguma situação. É através do amor. Somente a ação do amor de Deus em nós. É capaz de apagar o ódio. E o desejo de vingança. Se não for o amor. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Aí viramos pessoas rancorosas. Muitas vezes a gente não quer se vingar. Mas fica guardando algum rancor. Uma mágoa. Nós precisamos deixar o amor de Deus agir em nós. E nós devemos também esperar a justiça de Deus. Se manifestar. Ele fala que a vingança. Né? É de Deus. Ou seja. É Deus que vai fazer a justiça. Então nós devemos esperar nele. Então não faça justiça com as suas próprias mãos. Não tente se vingar. Não deseje mal. Deixe o amor de Deus agir. E pra gente concluir. Queria te dizer algo. Vencer com o bem. É simplesmente. Confiar. No Senhor. É entregar a ele. Toda essa situação de mal. Que você está vivendo. E esperar nele o livramento. Deus. Ele é a expressão máxima do bem. Ele nos socorre. Ele sempre vai nos socorrer. E o socorro dele vai vir no tempo dele. Então creia. Confie nisso. Mesmo que você esteja rodeado de males. Mesmo que você esteja rodeado de injustiças. O bem está presente na nossa vida. O bem está presente na sua vida. Porque Deus é o bem. Então. Vençamos pois o mal. Com o bem. Que Deus te abençoe meu amigo. Que essa palavra possa te edificar. Que essa lição possa te edificar. E eu espero que você curta. E compartilhe também com seus amigos. Pra que assim a gente espalhe. A palavra de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço.